E aí galera tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o canal do Piufo. Galera estamos aqui na obra. Hoje é aniversário da minha filha há três anos galera. E dia sete de julho. E estamos aqui. Mas eu quero mostrar a obra para vocês. Quero mostrar esse aqui o novo jeito de chumar tijolo. Olha aí ó. Deixei aqui um outro chumar tijolinho. Vou mostrar para vocês ó. Olha aqui ó. Vocês estão vendo? Olha a grossura. Isso aqui é tudo gelo galera. Tudo gelo. Tá vendo? Será que tá frio? Olha aí ó. Olha a grossura. Quase um meio centímetro mais ou menos. Se tivesse mais grosso ó. Porque olha lá. Tá sequinho lá. Tudo congelado. Deixa eu mostrar aqui ó. Aqui tá tudo congelado. Aqui ó. Será que tá frio gente? Isso aqui é água. Os telhados aí ó. Aonde que não. Deixa eu proteger do sol. Quando eu não tá pegando sol Tá tudo branquinho Isso às 10 horas da manhã Né, galera, então O jornal aí disse que hoje fez menos um Tá vendo as minhas bananeiras lá atrás Queimaram todas as folhas Tá Bem feia a coisa E Até deixa eu mostrar pra vocês Aqui é o balde cheio de água Tem uma água Mas tem um gelão Até o viveiro ali Nos meus passarinhos Vesti tudo com lona Tão vendo ali Pra fechar pra isso ficar mais quentinho Agora vou dar comida, vou abri-la Vai tá muito frio É muito frio É, agora você preparar aí Nós no quartel pra apagar fogo em mato Porque dá jada, seca tudo Aí começa a correria com mato Incêndio em mato Falta de consciência do Do povo em Tacar fogo em mato seco Mas vamos lá ver lá Os periquitos Já fiz ontem aí pra Pra proteger E o viveiro Agora vou abrir uma parte só também Não vou abrir tudo Então eu vou posicionar a câmera aí Pra vocês verem Tchau 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 Existe Tchau 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 Tá tudo bem A gente faz isso Pra proteger mais do frio Ai Deus do livro Tá frio Tchau Tem coisa que já secou tudo A couve é mais resistente Mas aqui ó, já secou Olha a bananeira que dó Três caixões de banana Tá tudo seco lá Hoje deu aquela rajada branca Aquela que fica tudo branquinho Eu levantei tarde Eu tava com frio pra acordar cedo E é domingo, tô de férias Então Acordou tarde Mas hoje deu a rajada branca Aquela que fica tudo branquinho E ontem deu a rajada negra A rajada negra ela não forma Aquele branquinho Não forma aquele branquinho No gramado, nos telhados Ela congela a seiva Olha aqui, tem um pouquinho ainda Um pouquinho de jardim ainda E ela congela A negra ela congela as plantas por dentro Ela é bem pior que a branca Aqui só forma um gelinho por fora Então Aí ela mata mesmo A negra ela mata a planta mesmo Pegar aqui ó Pegar aqui uns girassol Aqui Agora descer comendo pão ali não quer pegar Então é isso galera Só pra mostrar pra vocês Vamos botar frio pros lados E andar de moto assim galera Complicado Até trabalhar na obra Porque a obra tá aqui ó Olha como é alto ali Venta um pouquinho Então fica de congelar Mas hoje a gente tá mais tranquilo aí galera Hoje a festinha junina do meu filho Na escola dele A gente vai lá na festinha junina É aniversário da minha filha Vamos fazer um café pra família aí né Fazer um cafezinho pra família Aí ó Cafezinho pra família aí Vamos ficar de boa hoje Amanhã a gente pega na obra Hoje ele tá tímido Os outros amansados eles vêm também Eles vêm pegar Esse aqui é a trava pra criança galera Tem ó A tramelinha E dois aqui Então A criança vem e abre aqui Mas não abre porque tá fechado lá né Então é uma segurança a mais aí Que eu bolei Então é isso galera Vamos dar comida aí pra eles Tão tô com fome Não sei se vocês estão vendo É só pra registrar o dia de frio aí galera Beleza Abração a todos aí Vamos ir pro sol pra se esquentar Tchau 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 Tchau